Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, cara. Cada hora tá acontecendo uma coisa nesse bastidor de futebol, né? Nossa, é tanta informação, é tanta coisa diferente acontecendo. E é o seguinte, mano. Vamos lá, vou comentar alguns assuntos aqui, algumas repercussões que tivemos agora de tarde. Lá no canal, inclusive, no nosso segundo canal, Oase Ideia, eu coloquei o vídeo das reações dos São Paulinos, né? Sobre a questão do Dorival Júnior também, e aí eles utilizaram até uma questão do Flamengo, eu até vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso, se vocês concordam com esse ponto de vista ou não. Eu acho que é um ponto de vista, assim, de torcedores que estão num momento revoltoso um pouco. Tem uns torcedores que apoiaram essa decisão do Dorival, teve alguns torcedores que rebateram essa decisão do Dorival, e teve alguns torcedores até que utilizaram o acontecimento lá atrás do Flamengo para meio que espetar o técnico em relação a essa tomada de decisão de ir para a Seleção Brasileira. Vamos lá. Em primeiro lugar, como que eu vejo a ida do Dorival para a Seleção? Esta é uma ida extremamente óbvia. Era óbvio que a CBF ia trazer um técnico com o qual já conhece como funciona o futebol brasileiro. Porque eu pergunto para vocês o seguinte, se a CBF traz um antelote, primeiro que essa questão do antelote, isso daí foi pura política. Foi pura política para passar a sensação para nós brasileiros de que a ideia de gestão técnica para o comando da Seleção Brasileira estivesse tendo alguma mudança. Porque há décadas nós estamos com técnicos e técnicos e técnicos que sempre colocam aquela convocação, aquela convocação que quem organiza não são os técnicos, que quem organiza são os empresários, que quem organiza são as empresas, uma convocação que não é meritocrática. E aí, quando a Seleção passa mais um vexame na Copa do Mundo, a Seleção vem e promete que a cultura por trás da gestão técnica da Seleção Brasileira, ela vai mudar. Só que como a CBF muda a cultura por trás da gestão técnica da Seleção Brasileira, se ela não mudar antes os bastidores das pessoas que estão no comando? Se ela não mudar hoje o conceito de meritocracia, aplicar o conceito de meritocracia e não de midiacracia, vou até tomar uma liberdade aqui para criar uma palavra. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou a CBF coloca um técnico que tenha pulso firme, um técnico que tenha autonomia para tomar suas decisões e fazer da Seleção Brasileira vitoriosa novamente, como era antigamente, ou ela continua deixando nas amarras de empresários e de empresas e para ser uma vitrine de jogadores para times do exterior. Que é basicamente isso que é a Seleção hoje. A Seleção é uma vitrine, é um catálogo, onde as pessoas pegam, abrem e começam a folhear. Então o Real Madrid vai lá e consulta, o Barcelona vai lá e consulta. É isso que é a Seleção Brasileira. É isso que eles estão fazendo hoje. E está cada vez mais cedo, viu? Porque a Seleção Sub-20 também está indo para o mesmo caminho. Está indo para o mesmo caminho. Vamos criar um catálogo de jogadores promissores, de moleques que podem ser promessas porque eles estão contratando pessoas cada dia mais jovens. Então, para a Seleção tirar essa cultura que está enraizada ao longo de duas décadas dentro do Brasil, ou até mesmo um pouco mais que isso já, eles precisariam de um técnico que tivesse autonomia, um técnico que tivesse pulso firme, um técnico que batesse de frente. Dorival Júnior é esse técnico? Não, não é. Dorival Júnior é o feijão com arroz. Dorival Júnior é a zona de conforto da CBF em relação ao comando técnico da Seleção Brasileira. Não que ele seja um técnico ruim. Ele não é um técnico ruim. É um cara ponderado, é um cara que sabe unir o grupo, é um cara que tem uma boa visão de jogo, é um cara inteligente. Só que não é um cara que vai bater de frente. E aí eu pergunto para vocês, o Jorge Jesus seria um cara que iria bater de frente? Seria. Abel Ferreira seria um cara que iria bater de frente? Seria. Mourinho seria um cara que iria bater de frente? Seria. Guardiola seria. Antielote seria. Todos esses técnicos iriam bater de frente com a CBF para ter o controle nas mãos da verdadeira convocação meritocrática para a Copa do Mundo, a Copa América, para as competições do Brasil. Então, o Dorival é uma obviedade muito grande. É um clichê da CBF. E eu achei até que o Dorival ele poderia pender dessa decisão e não ir para a seleção brasileira. Só que aquele negócio, é só você fazer assim, que ele vai. É isso. É tão óbvio. A escolha do Dorival, a escolha da CBF pelo Dorival, ela é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que é só fazer assim, que ele vai. E eles já sabiam disso. O Dorival já está há mais de um ano se preparando para isso. Quando o Flamengo, ele estava no comando técnico do Flamengo lá naquele final de ano, que já começava um zoom, 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 cara, ele já estava louco para falar o sim para a CBF. Só que aí os caras quebraram a expectativa dele, colocaram o Diniz como interino nessa promessa de vir um Antielote. Promessa essa, que está igual as promessas dos nossos políticos. É só para iludibriar a população brasileira de que alguma coisa vai mudar. Só que o próprio Antielote falou que, na verdade, ele sempre quis ficar no Real Madrid. Ou seja, vocês acreditam mesmo que teve alguma coisa de contato real, real, de possibilidade real do Antielote assumir a seleção brasileira? Não, isso nunca existiu, irmão. Isso nunca existiu. Acreditar nisso é como acreditar no Papai Noel no Natal. Acreditar nisso é viver numa Alice no País das Maravilhas, é viver num mundo cor-de-rosa, num mundo da Barbie. Porque isso nunca existiu. A realidade é essa. Então, é uma escolha extremamente óbvia essa. Para mim, não me surpreende em nada. Eles fizeram assim, o Dorival aceitou. É isso. E aí vocês vão ver lá no canal, vou colocar o link do vídeo na descrição, a reação dos torcedores, repercutindo isso e até tomando um pouco o lado do Flamengo em relação ao que aconteceu lá no passado. Então, se bem que eu acho que não necessariamente uma coisa vai justificar a outra. Mas, enfim, cada um tem a sua opinião. Continuando aqui os nossos assuntos, é o seguinte, olha só como que a mídia, às vezes, ela... às vezes, ela manipula um pouco as informações. Elas querem criar rixas onde basicamente não existe. E eu gosto quando coisas desse tipo aqui acontecem. Porque assim, eles tentam forçar uma situação, só que você vê que está forçado. E eu vou mostrar para vocês que está forçado. Porque é o seguinte, o Augusto Melo, hoje, fez a coletiva de apresentação do novo patrocinador, que é a Vaidebet, empresa inclusive que tem como um dos investidores e talvez o dono principal, o majoritário ali, o Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima. E aí, eles estavam fazendo lá, o Augusto Melo falou sobre os investimentos, falou sobre ir atrás de novos patrocinadores, muita coisa está por vir nesse novo Corinthians, que as pessoas que estarão lá por trás da gestão vão ter realmente a competência técnica para lá estarem. E aí, eles perguntaram para ele em relação ao patrocínio do Palmeiras. E a resposta dele foi curta e grossa. É um problema deles. A minha preocupação é com o Corinthians. Foi isso que ele falou. E aí, cara, um punhado de vídeo já surgiu falando que, nossa, o presidente Augusto Melo do Corinthians rebateu, ironizou, destruiu a Leila Pereira. Ele só falou isso, o problema é deles, a minha preocupação é com o Corinthians. E ele não falou isso nem de maneira simfática, tá? O tom de voz que ele utilizou foi muito tipo assim, ah, isso daí é um problema deles, eu tenho que me preocupar com o Corinthians. foi assim. Então, olha só como que a mídia, ela gosta de ser sensacionalista. O Augusto Melo tá errado? Ele não tá errado. O Augusto Melo provocou? Ofendeu? Não. Não misturem as coisas. Não tentem criar notícia aonde não existe notícia pra ser criada. Porque eu gosto de vir aqui e dar uma desmentida nessas notícias de vocês. Assim como foi aquelas lá de que o Abel estava visitando o CT do Catar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, os caras falaram que o Abel estava visitando o CT do Catar. Então, cara, é o tipo de notícia dispensável. Dispensável. Ele não provocou a Lei da Pereira, ele não alfinetou, ele só falou que isso é um problema, é uma questão do Palmeiras e realmente é. É. E se o Augusto Melo fizer realmente aquilo que ele está se propondo a fazer, colocar a gestão do Corinthians atrás de competências que realmente sejam técnicas, vai dar bom. Vai dar bom. Só que os caras também não podem se esquecer das dívidas que existem. Dívidas essas que nem com o patrocínio maior do Brasil Master, elas ainda serão sanadas. Tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. Então, assim, pode dar certo, muito certo, mas também pode continuar dando errado. Aproveitando esse momento, durante a coletiva também, obviamente que surgiu o papo do Gabigol. O Augusto Melo, ele sempre faz questão de deixar meio que entendido que houve uma negociação pelo Gabigol com o Gabigol, com os empresários do Gabigol. E rapidamente, e rapidamente, os agentes do jogador, eles responderam isso. Olha só o que eles falaram, ó. Matéria do GE do Globo Esporte. Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao senhor Augusto Melo e à instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer. Pra não falar, assim, né, sinto a necessidade de dizer que é uma mentira. Então, assim, ele foi ponderado nas palavras de maneira educada e ele falou, sinto a necessidade de esclarecer. Então, aí sim, aqui sim, o agente do jogador rebateu o Augusto Melo. Agora, você dizer que o Augusto Melo ironizou, rebateu a Leila, é forçar a barra, irmão. É forçar muito a barra. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.